Fala aí galera, firme! Fala aí meu povo, como é que você está? Você está bom? Hoje a gente vai mostrar pra vocês aqui as nossas hortalistas e vai dar muita dica pra vocês, hein? Vamos começar aqui com a nossa serraia. Prantei essa serraia aqui, deve ter aproximadamente uns 12 a 15 dias, mais ou menos. Aí pra vocês verem, pessoal, como é que ela já está bem bonita. Essa serralha aqui não é a serralha do mato, não. É um outro tipo de serralha. Ela lastra demais. Olha só pra vocês verem, eu plantei há uns 15 dias. Olha aí que raiz dela, como é que está. Isso aqui, gente, dependendo do jeito que você plantar, plantar numa terra já diretamente no chão, vira meio que uma praga. Faz igual grama. Aí você, poucos dias, olha que o tanto já está brotando. Isso aqui vai infestar. E vocês que acompanham a gente aí, vocês vão ver todo o passo a passo, né? Ó, semana que vem já dá pra catar algumas folhinhas já, ó. Aí aqui também tem uma outra geladeira, que eu comecei a colocar também uma serraia aqui. Aqui minha mãe tinha plantado uma cebolinha, só que tem uns outros três canteiros lá que ela plantou. Aí nós vamos acabar com essa cebolinha daqui e fazer isso aqui de serraia. E aqui já tem um pezinho de gondó também, ó. Aonde que nasce, gente? Um pezinho de capsova, de gondó. A gente já vai deixando, que isso é muito bom pra vender. Ó, e aqui a gente aproveita todo o espaço. Aí pra vocês verem, já tem um brócolis aqui também no balde. Ó. Vocês podem ver aqui, tá todo despelado. Minha irmã já veio, já despelou ele todo. Já catou os brócolis de todo ele. Nós ainda nem comeu do brócolis. Aí, pessoal, e aqui tem a nossa cebolinha. Cebolinha de folha, né? O pessoal gosta muito. Tem o almeirão também, almeirão roxo. Ô, pessoal, vocês podem perceber que já tá bem pelado esse almeirão nosso, ó. Tiramos todas as folhas dele. Nós fechamos uma parceria aí com o capitão. Nosso amigo José montou uma mercearia em piedade. E uma dica que eu vou dar pra vocês é... Erre muito, erre rápido. Rapidinho vocês têm que mudar a estratégia. O que acontece? A gente plantou... A gente vai mostrar pra vocês ali. Muitos canteiros de salsinha. Só que tava muito ruim pra vender. Tava vendendo, mas não tava vendendo a quantidade que ela tava produzindo. E nós aguando e gastando tanto tempo, todo o gasto e a salsinha parada. E no capitão montar essa mercearia lá em piedade, lá onde vai ser a nossa próxima torre de fação de café, né? Se Deus quiser. O que acontece? Ele tá vendendo bastante lá cebolinha, almeirão, couve, alface. Aí eu peguei com ele as que mais saem. E a gente tá plantando aqui. A gente vai ter diversidade. O segredo de sítio pequeno é você ter diversidade. Você tem várias variedades. Ó, tem almeirão, tem cebolinha. E essa semana eu já fiz um semeio. Plantei mais... Plantei mostarda também. Plantei brócolis. Alface crespa. Americana. Almeirão. Plantei bastante coisa. Que a gente vai ter diversidade. Ó. Aqui pra vocês verem. Esse almeirãozinho não tá dando conta. Vocês vão ver que ele tá peladinho. Sem folha quase nenhuma. Minha mãe tirou todas as folhas dele. Ó. E essa aqui é a couve carioca, né? No balde. Pra vocês verem, gente. É... Aqui nós tá comendo couve pra caramba. E ainda vendendo. Tem outros peles que a gente vai tá mostrando pra vocês. Minha mãe até tirou umas folhinhas dele hoje. Levou pra lá... Me parece que foi 5 ou 6 móis. E aqui também a gente plantou até um... Um inhame. Uma vez a gente plantou um inhame assim no balde desse. E deu super certo. Minha mãe achou um almudinho de inhame lá e plantou aí. Ela gosta de plantar demais, né? E agora a gente vai tá mostrando pra vocês aqui. E aqui agora, pessoal. A gente vai mostrar pra vocês a nossa cebolinha. Ó. Minha mãe fez aqui dois canteiros. De cebolinha. Que cebolinha é uma coisa que vende muito, né? Minha mãe plantou poucos dias. E ela já tá soltando já umas folhinhas novas. É... Aí nós tem três canteiros. Tem um outro lá também que a gente vai mostrar pra vocês. E aqui, pessoal. A gente tem duas variedades de cebola. Essa cebola aqui é diferente dessa, ó. Essa aqui, o talo dela é roxo. O pezinho dela ali é roxo. Ela é igual as outras lá. Não sei se a gente tá dando pra vocês verem, ó. A gente plantou dessas duas e vamos ver qual que vai sobressair mais. Pra gente tá focando mais, né, nessa. E aqui, ó. Não desperdiça nada, gente. Olha aí. Um pé de brócolis aí, ó. Plantamos um pezinho de brócolis aí. Não pode desperdiçar, não. Aí aqui já tem uma salsinha. Essa salsinha aqui nós vamos acabar com ela. É... Amanhã. O menino que pega com a gente vai pedir, né. Ele pede em média de 100, 120 moias. A gente vai tá colhendo essa. E essa área a gente vai tá usando pra plantar gondol, pra plantar mais cebolinha. A gente plantou uma área boa de couve aqui. Que couve? É que sai muito, né. Couve, cebolinha, é... Alface. São as coisas que saem muito. E aqui, agora a gente vai andando e mostrando pra vocês. E se você chegou chegando, já deixa aquele forte like, se inscreve no nosso canal, pra acompanhar todos os vídeos que eu vou trazer pra vocês aqui. Isso aqui tudo era salsinha. Pra quem já acompanha o canal da minha esposa, né, Marlene Santos, depois você pode pesquisar aí, eu vou deixar também na descrição aqui, que tem um vídeo que a gente mostrou, preparando a terra, plantando, sementes, salsinha, todo o passo a passo. Aí, ó, aqui já tem a couve carioca, né. Plantamos outra couve, plantamos ontem, essas daí. Porque só o que a gente tem lá atrás, eu acho que não vai dar. Aí eu plantei um pouquinho mais, na verdade minha mãe plantou, né. Pra nós estar abastecendo o mercado de lá. Aqui, ó. Aí pra vocês verem aqui, ó. Olha o tanto que a minha mãe pelou a couve, ó. Aí pra vocês verem, gente, o esterco, ó. Esse aqui é um esterco de galinha, a gente tá bem curtido. Minha mãe colocou aqui nela, ó. Alface, olha o alface, como é que tá bonito, ó. Aí, pessoal, vocês que têm um sítio pequeno, assim, eu acho interessante vocês, se morar perto da cidade, você tá fechando, né, com mercado, com, sei lá, um, dois, três mercados, e você plantar e vender diretamente pra esse mercado. Ou então você vender em restaurante, restaurante ainda é a melhor coisa. Porque o restaurante já é o final, né, tipo assim, o cara tá te comprando pra fazer no almoço. Quando você vende pra uma mercearia, ou dependendo do lugar, aí o cara compra pra revender. E aqui eu fechei uma parceria com o capitão, e é o seguinte, aí eu combinei com ele um valor, e ele vai me pagar o que vender. O que não vender, ele não me paga, entendeu? Mas aí, tipo assim, eu fiz esse combinado com ele, né, só que a maioria das pessoas vende pra, se perdeu, é por conta da pessoa que comprou, né. Só que aí a pessoa acaba comprando de um preço mais em conta, né. Paga menos. Aqui tem quatro canteiros de alface, três são da mesma idade. Nosso cameraman vai focar bem ali, ó. Entra aí e mostra aí, cara, pessoal. Olha aí como é que tá bonito. Alface crespa. Tá saindo bastante, viu, pessoal. E nesse lugar aqui eu quero ver se eu faço um sistema de aguação de bailarina, porque eu tô aguando assim na mangueira, meio normal, e aguam umas quatro vezes por dia, né. Aí acaba você ficando, tipo, há uns 40 minutos, mais ou menos, só por dia. Só pra aguando aqui. Porque aqui, pessoal, é água de postesiano. Aquelas bombinhas caneta, não tem? Pouquinha. Porque a minha bomba grande eu já vendi e também não compensa. Como é que eu vou comprar água com a bomba de dois cavalos? Aqui com dois minutos, água é tudo. Mas aí eu já vendi ela também e a gente tá usando nessa bombinha caneta. Aí aqui eu vou fazer um sistema de bailarina no mês certo aqui, pra gente tá abrindo e fechando o registro e a água de boa. Enquanto, o bom de você fazer uma irrigação dessa, que enquanto tá aguando, você tá fazendo outra coisa. Aqui, tipo assim, aí talvez a gente fale, ah, uns 30 minutos você vai perder a aguando. E tem gente, só 30 minutos do seu dia, pro seu dia tem 24 horas. Só que vocês têm que entender que esses 30 minutos eu poderia tá produzindo outra coisa. 30 minutos é o tempo de eu fazer um vídeo. Entendeu? Eu poderia tá fazendo um vídeo lá pra mim, meu canal e o negócio tá aguando. Porque aqui minha mãe mesmo pode abrir e fechar o registro, que tá aqui perto de casa, né? Então fica fácil. Aí, ó, aqui é uma cebolinha nova que ela plantou. Essa daí ela plantou ontem. Essa daí é do pezinho roxo, tá vendo? Uma cebola muito boa. Tem um amigo nosso aí, o Aguinaldo, que ele produz muito dessa cebolinha. Tem até vídeo no meu canal, pessoal, mostrando a produção dessa cebolinha lá. Ele entrega aqui em piedade. Aguinaldo, se você estiver assistindo aí, forte abraço pra você e pra família, hein? E muito obrigado pelas mudas de cebolinha, hein? Ele presenteou nós aí com as mudas de cebolinha. Aqui tem outro canteiro de salsa, bem grande também. Só que esse canteiro de salsa, no futuro aí, eu tô achando que nós vamos acabar com ele, plantar outra coisa. Porque tem outro canteiro também lá atrás, que ele tá maior. E aí a gente vai deixando só pra manter mesmo o trato que a gente já tem já com esse rapaz que pega 100, 120 móis, né? E entregando alguns móis também no mercado, lá no mercado do capitão. E o que acontece com essa salsinha? Agora, época do calor, né? Começou a esquentar bastante aqui. Não sei na região de vocês aí. Se você, na região, se você tá muito quente, deixa nos comentários aqui. Aí o que acontece? Aí a salsinha já vende menos, porque é caldo, né? Caldo aí, tipo assim, com calor você, aí bebe, ó, bebe menos café, caldo faz menos caldo. Isso aí faz mais no frio, né? É incrível. Quando começa a época do frio, aqui, nunca vi. O pessoal bebe café, hoje é café e nunca vi um movimento tão grande. Eu até falo com o Nicolas. O Nicolas é o menino que faz vídeo direto. Direto a gente tá fazendo os vídeos juntos aí. Ele tem açaiteiria lá. Aí, tipo assim, quando o café vai ficando fraco, o negócio dele vai melhorando, que é o açaí, né? Agora é... Ele até tirou foto lá outro dia, mostrou lá no açaí dele. Lotado de gente. Agora começa a esquentar e mais gente toma açaí. E aqui, ó, se eu falar pra vocês, vocês não acreditam. Essa alface é da mesma idade daquela. Vocês acreditam nisso? Olha aí, na lata. Também dá pra produzir, hein, pessoal? E se eu falar com vocês que na lata dá pra produzir e pra vender? Olha aqui. Aqui, essa daqui, eu acho que ela teve um cuidadozinho um pouco melhor. É uma aguação, né? E adubo também. Por isso que aquela lata tá menos desenvolvida. Mas aí, pessoal, ó, nós vamos começar a vender. Depois a gente vai fazer vídeo pra vocês, mostrando. Vamos começar a vender essa daqui da lata, hein? Que nós não vamos dar conta de comer essa quantidade. E nós vamos começar a vender isso aqui. E aqui, pessoal, ó, tem o nosso orégano. Eu passei ele pra cá. Pra quem acompanha aí, já percebeu, né? Ele tava lá no outro lugar, lá atrás, lá perto da couve. A gente passou ele pra aqui. Tá o orégano. Aqui tá o peixinho. Eu passei pra cá também porque... Dizem que é muito bom e eu tava um pouco meio abandonado lá. E eu tô querendo dar um trato bom nele. Pra gente ver se realmente é gostoso, mesmo como o pessoal fala, né? Esse aqui é o meu tia que me deu. Aí, ó, aqui tem um pé de cebolinha. Cebolinha grossa. Que o nosso parceiro Ozenil ajeitou pra nós. Olha que grossura isso aqui, gente. Essa aqui vai ficar mais de enfeite. Ó, aí aqui já vai saindo. Sai pé de serralha. Já fica aqui, já deixa ele aqui. Ó, gondó. Mais gondó lá na frente. Pensa num negócio que tá bom pra vender é gondó, tá? Nossa, Deus. O que a gente tá produzindo aqui tá vendendo, mas tá vendendo fácil. Aí, ó. Aqui também tem o nosso mojo de menta, né? Isso aqui é menta. A maioria dos pessoal que vem aqui em casa erra quando fala o nome. Porque acha que é hortelã, né? Isso aqui é menta. Ele já tá bem enviçado. Uma hora dessa eu vou chamar a Marlene pra gente fazer um vídeo de preparar ele, né? Não sei como é que prepara ele não, mas ela deve saber. Olha aqui, ó. Babosa. Já plantei uma babosa aí também, ó. A patroa gosta de passar babosa no cabelo. Falei, vou formar umas mudinhas de babosa pra essa patroa minha que ela vai ficar satisfeita demais. Aí, ó. Isso aqui eu trouxe lá da terra do meu sogro, lá de Rio Vermelho. Ela dá muito líquido. Ela fica muito, ó. Cheia de... Ela fica grossona. Aí tem as outras ali, ó. As outras duas. Aí, pessoal, já tem também as bandejas de gondó, né? Capissova. Aí. Que a gente já tá formando. Tá com uma demanda boa. A gente tá formando aí. Tem duas bandejas. E essas outras bandejas que você está vendo aqui, ó. Por baixo. Já tá lá. Tem uns que tá começando a querer nascer, ó. Amanhã eu devo tirar daqui. Aqui tem mostarda. Aqui tem brocos. Aqui tem de tudo. Aí, ó. Aqui também já tá o nosso moito de morango. Minha mãe que plantou esse moito de morango aí. E eu tava acabando com o morango. Aí minha mãe falou assim, ô, Jefferson. Não, você não vai acabar com o morango. Não vou pegar uns pezinhos. O que eu vou plantar pro Marçal? E, cara. Incrível que apareça. Ó. Já tá começando a produzir morango. E daqui uns 10, 15 dias, mais ou menos, o Marçal já vai começar a comer alguma comidinha, né? Aí já vai começar a comer os moranguinhos já da vovó. Aí, ó. Agora que tá começando a soltar morango. Aqui, ó. Aí os pezinhos de capissova, gente. Aonde que nasce, a gente já vai deixando, ó. Capissova, Gondor. A gente fala esses dois nomes, que é os nomes que o pessoal conhece aqui na nossa região, né? Aí minha mãe plantou uma moitinha de egrião também. Pra fazer um xarope, né? Pra gente comer uma salada também de vez em quando. Aí aqui tem, ó, um hortelã. Gente, tudo enquanto é espaço, minha mãe vai plantando as coisas, ó, aqui. No meio da salsinha, aí, ó, uma espé de cebola. E ela já catou dessa cebola essa semana já. Essa semana eu já levei lá pro Capitão, me parece que foi cinco móis de cebolinha. Aí aqui, pessoal, agora tem, ó, um pé de brócolis. Uma moitinha de brócolis, a mãe plantou aí. Esse brócolis é mais pro consumo mesmo. Mas aí o que sobra a gente já manda lá pra mercearia, né? E ali atrás tem um pé de giló. Pensa num pé de giló que tá produzindo, gente. Tá produzindo muito. Minha mãe, outro dia, tirou uns três quilos de giló aí, ó. Agora ele tá com bastante gilózinho pequeno ainda. Giló é bom de ser que rente pra caramba. É, um, dois pezinhos que tiver é o suficiente. E a couve, minha mãe pilou bastante ela, pra vocês verem, ó. Mas só que não é bom fazer isso aqui. Ela fez isso aqui por quê? Minha sobrinha veio aqui no final de semana e tava tratando as galinhas, né? Ela vem cá e me pega as folhas mais novas, quebra por cima. Aí minha mãe pegou e tirou as outras folhas que estavam aqui. Mas não é bom você tirar a pele lá tanto assim, não. É bom você deixar umas folhinhas já mais escuras. Porque aqui você vai acabando com a couve mais rápido, né? E aqui agora, ó, tem outro canteiro de salsinha. Esse canteiro de salsinha aí que a gente tá com a ideia de deixar ele pra tá abastecendo o rapaz lá que tá... Que vai pegar, que a gente pega, que a gente põe a gente direto. E nessa área, igual eu falei, ó. Erre muito, erre rápido. Aqui tinha uma plantação de salsinha. Nós colhemos dela umas duas vezes só. Nesse lugar aí, ó. Aí eu já capinei, já triturei tudo e já plantei couve. Aí, cheio de couve, ó. Aí deve ter aproximadamente uns 100 pé de couve. E 100 pé de couve, pessoal, começar a produzir, produz pra caramba. Daqui pra lá, couve mais nova e daqui pra lá mais velha. Vocês podem ver que ela tá mais peguinha, tá mais bonitinha pro lado de cá, ó. Isso aí é tudo da couve carioca, né? Como é que tá bonito? Minha mãe já fez uma adubação nela e já chegou uma terrinha nela também, já. E, pessoal, pra quem tá com dúvida em respeito às mudas de couve, e a gente, nós paramos de enviar, né, mudas de couve, porque tava dando muito trabalho, muito problema, né, na verdade, correio. Tinha um cara de pessoa que, tipo assim, a pessoa compra 100 mudas de couve e vai, e chegam às 30, 20 mudas de couve que ela consegue recuperar lá, e a pessoa não tá satisfeita, ah, de tanto, de 100 mudas, só 20, só 30. Aí acaba que a gente foi indo até desanimou, porque tem uma terra também que a gente quer arrendada, né, pra gente tá plantando, e correio desviando a rota. Teve couve que a gente enviou que no correio tava falando que era 4 dias, 5 dias, e chegou 12 dias, aí, tipo assim, que couve que aguenta 12, 15 dias? Não tem couve que aguenta, chega toda podre. Aí a gente paramos de enviar, beleza? Mas, aí tem algumas pessoas que me perguntam, ô, Gesso, me manda o contato de alguma pessoa que faz, cara, eu não conheço ninguém que vende dessa muda de couve, igual a gente tava enviando, né, vende pro pessoal. Mas a gente já disponibilizou já pra bastante parte do Brasil aí, tem dessa variedade de couve, só que agora nós, no momento, nós paramos mesmo realmente de enviar. E aqui, igual eu tava falando, minha mãe já adubou, né, a gente jogou aqui um esterco de galinha, o bom, pessoal, que aqui já tem as galinhas, o esterco delas a gente joga aqui, tem as películas ainda do café, a gente vai e joga também, e aqui no canto, ó, tem umas mostarda, vamos plantar umas mostarda também lá, aí pra vocês verem, ó, tem a mostarda, tem uns pezinhos de almeirão, todo o espacinho é aproveitado. Aí, almeirão, mostarda, e uma dica valiosa que eu vou dar pra vocês aqui, da agricultura familiar, né, que tem pouco espaço, igual a gente sempre fala, é você trabalhar com diversidade. Você tem diversidade, vamos supor, tem um mercado lá, aí o cara entrega alface e couve pro cara, um exemplo. Você chega no cara, conversa com o cara, você entrega couve, alface, almeirão, rúcula, entendeu? Você tiver diversidade, a pessoa prefere pegar com você, porque você tem uma taioba, tem uma serraia, tem outra, entendeu? E vai ser um diferencial também do cara da mercearia, porque isso é difícil, hoje em dia tá sendo muito difícil, porque o básico, o pessoal tá tendo só o básico, arroz com feijão. É alface, cebolinha, couve, esses são os três, o mais básico, o pessoal mais tem. E essas coisas, mostarda, estranho, as pessoas não, não tá focando tanto nisso, porque uma alface, uma couve, é muito mais rentável, muito mais viável, você tá plantando em grande escala, do que você mexer com a mostarda, com a serraia, com a capiçova, só que, se você tem um pouco de espaço, você focar nisso, é super viável, porque já vai ser um diferencial que você vai ter, né? Você vai ter diversidade, tem taioba, e, por você ter essa diversidade, você acaba, talvez, vendendo um preço melhor, eu falo, vou combinar com o seu preço X, e você pode fazer igual eu fiz aqui, você fala com o cara, o cara tá querendo, vamos supor, te pagar um real, você fala, eu vou te vender a um e vinte, aí vamos supor, o cara lá vende a dois, e o que vender, você me paga, e o cara vai sempre, sempre plantando, ou então, você pode vender, um real, que seja um exemplo, pro cara o preço, que quer pagar mesmo, e ele se vira, se perdeu, é por conta dele, entendeu? Mas o segredo é esse aí, e aqui nós plantamos, numa distância, para você, vai dar um palmo e meio, mais ou menos, de pé, e uns dois palmos de beco, porque aqui, a gente vai estar, assim, não vai estar deixando ela, foiar demais, né? Porque além de a gente entregar no mercado, qualquer coisa, já tem as aves já, a gente tira umas folhinhas, e coloca para elas, porque se deixar entumutuado demais, aí acaba ficando apertado, só que o espaço é pequeno, aí nós estamos aproveitando da melhor forma, e a couve, pessoal, essa couve aqui está com uns 15 dias, essa aqui com 30 dias, a gente já começa a catar uma folhinha na já, e eu não poderia deixar de mostrar para vocês também, esse pé de milho, né? Nasceu aí do nada, aí, não poderia deixar, Daqui uns dias, se Deus quiser, já vão ter um milhozinho aí, para fazer um assado, tem quanto tempo que vocês não comem milho assado? Deixa aí nos comentários. Esse foi mais um vídeo para o nosso canal, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, se inscreve, ativa o sininho, e deixe aquele forte like, para estar fortificando ainda mais o nosso canal. Que Deus abençoe todos vocês, e até o próximo vídeo. Fui! E aí E aí E aí